Fluvial Beach Tennis Tour de Penamacor 2024, de 12 a 20 de outubro, nas praias fluviais de Meimoa e Bencrença, em Penamacor. Prova da Federação Internacional de Ténis Pontoável para o Ranking ITF. Uma organização AdWords Sport Solutions, com apoio da Câmara Municipal de Penamacor e da Federação Portuguesa de Ténis. Mídia Partner Record.